Oi, meus amores! Tudo bom com vocês? Eu apresento a vocês com muita alegria o Manual Cacheado na Prática. Aqui você vai aprender tudo sobre o Manual Cacheado, caso você já seja leitora. A gente vai passear aqui dentro do livro e você vai conhecer passo a passo o que fazer em cada um dos capítulos do livro, na prática de verdade. Agora, se você ainda não é leitora do Manual Cacheado e chegou até aqui para pegar dicas, você está no lugar certo. Pode continuar aqui, porque mesmo que você não tenha lido o Manual Cacheado ainda, você já vai conhecer e entender muita coisa, vai conseguir pegar muita coisa para colocar em prática na sua vida, na sua autoestima, no seu dia a dia e no seu cabelo, nos seus cuidados capilares. E é sobre tudo isso que a gente vai falar aqui no Manual Cacheado na Prática. Antes de mais nada, eu quero me apresentar para você e apresentar também o Manual Cacheado, que é a inspiração do Manual Cacheado na Prática. Eu sou autora desse livro, o meu nome é Ludmilla Reis, eu passei pela transição capilar por um ano e dois meses. Aqui no livro você vai conhecer um pouquinho mais da minha história de forma mais profunda. Eu realmente abri o meu coração no livro, contei experiências que eu passei e ver que vocês se identificam com isso também. Muita gente já passou pelo mesmo que eu passei e aí consegue entender, né, que não está sozinha. E também o que fazer nessas situações, que é o mais importante. Tudo isso eu falo aqui no livro. Eu trabalho hoje na internet ajudando mulheres na questão de transição capilar, de cuidar dos capilares. Tenho um canal no YouTube, tenho uma conta no Instagram também e é nisso que eu trabalho. Eu tenho 26 anos, sou casada com o Diego, a gente mora em Betim, Minas Gerais, que é a cidade onde a gente nasceu. E é isso, essa sou eu. Esse daqui é a minha criação, o Manual Cacheado. Nosso livro maravilhoso. O livro é de super qualidade, ele é lindo, sou suspeita pra falar porque eu sou criadora, né, gente? Mas só que, ó, vou falar a verdade pra vocês. É o livro mais lindo que eu já vi. Fala sério, ele é muito lindo. Olha isso. E não só lindo, não é só beleza, né? Até porque a gente já vem pro lado do cabelo também. Não é só o externo, é aquilo que tem por dentro. E o Manual Cacheado tem conteúdo pra você colocar em prática e pra trazer transformações de dentro pra fora. Então tudo começa de dentro. E pra escrever esse livro, eu tinha super consciência disso. Foram dois anos e meio trabalhando e escrevendo esse livro. Pra trazer um conteúdo completo pra você, que vai te ajudar desde a sua autoestima, dos cuidados internos, de autoconhecimento, passando pela transição capilar e até chegar nos seus cuidados capilares com o seu cabelo natural. Então realmente o Manual Cacheado é muito completo. O Manual Cacheado foi criado, pensado em cada detalhe aqui desse livro, pra que você, leitora, tenha conforto. Então a sua experiência lendo o livro vai ser uma experiência gostosa, agradável e confortável, enquanto você aprende todo o conteúdo que tá dentro do livro. A começar pela capa e contra capa, que foi fabricada no papel cartão Supremo, de 250 gramatura, o que torna a capa e contra capa mais firme, mais resistente. Seu livro dura mais. Então a qualidade é realmente excelente. E o miolo do livro, as páginas aqui dentro, foram impressas em papel pollen soft, que eu amo, é o meu papel preferido pra fazer leitura. Que é aquele papel levemente envelhecido, sabe aquele amareladinho que torna a leitura mais gostosa? Consequentemente não irrita tanto os olhos. Sabe aquele preto no branco que você precisa forçar muito as vistas? O manual cachado não é impresso nesse tipo de papel. Ele é impresso num papel soft, que traz essa suavidade realmente pra leitura. Ele tem a gramatura de 80, viu gente? Capa e contra capa tem orelha. Orelha toda personalizada também. Em que eu conto um pouquinho da minha história aqui pra vocês nas orelhas do livro. E as orelhas também podem ser usadas pra você marcar a sua página. Então se você fez aqui a sua leitura até essa página, você pode colocar a orelha aqui e fechar o livro. E vai estar sempre marcadinho aqui pra vocês. E calma que ainda tem mais coisa boa. O manual cacheado, além de ser biografia, além de ser um livro didático que te ensina o que fazer, ele também é diário. Então sim, tem páginas diário pra você escrever, pra você colocar sua trajetória capilar. Todas essas páginas são instruídas, então elas não são só páginas em branco em que você vai escrever o que você quiser. Tem ali sempre uma pergunta, uma instrução pra te ajudar a escrever, a colocar um pedacinho de você no livro também. E vai te ajudar a escrever sua história capilar, sua transformação e esse período que você tá passando tão importante da sua vida. O livro tem 166 páginas divididas em sobre a autora, introdução, 23 capítulos e as considerações finais. Aqui no manual cacheado na prática, a gente vai passear por esses capítulos, dividindo em três temas principais que são temas do livro. Que é o auto-amor, a descoberta e os cuidados capilares. Então esses são os três pontos principais que a gente vai abordar aqui no manual cacheado. Tudo baseado no livro, tudo baseado em cada um dos capítulos. Vou passar pra vocês as referências também. Então você pode ir consultando no seu livro, anotando nas páginas diárias. Isso vai ajudar muito também a você memorizar tudo, a depois colocar isso em prática também. E agora a gente vai iniciar o nosso tema número um do manual cacheado na prática, que é o auto-amor. Agora a gente vai se aprofundar e falar mais sobre auto-estima, autoconhecimento e auto-aceitação. Os capítulos do livro que inspiraram esse tema foram o capítulo 1, que é o Eu Também Passei Por Isso. O capítulo 5, que é inseguranças na transição capilar. O capítulo 6, que é o apoio ou falta dele durante a transição. O capítulo 7, que é auto-aceitação. E o capítulo 8, que é auto-estima. No capítulo 1 do manual cacheado, que é o Eu Também Passei Por Isso, eu conto pra vocês a minha história, a minha experiência com o meu cabelo. Até o momento em que eu decidi aceitar o meu cabelo como ele era. Esse período foi marcado por muita coisa, sabe? Mexeu comigo muito internamente. E como eu falei com vocês no manual cacheado, eu abri o meu coração pra vocês. Então eu realmente falei de coisas que eu ouvi. O que me fez decidir começar a alisar o meu cabelo. A passar por 6 anos sem ver o meu cabelo natural. 4 anos alisando com secador e chapinha. E 2 anos fazendo alisamento químico. Então foi um período de vida em que eu criei muita experiência. Em que eu ouvi muita coisa. E é no capítulo 1 que eu conto sobre isso pra você. E é com isso que eu quero te dar a primeira dica. Que é tenha inspiração. Você lendo esse capítulo, eu tenho certeza que você vai se identificar com uma coisa ou outra. Ou talvez com muita coisa. E você vai perceber que você não tá sozinha. Então muita coisa que você ouviu durante a sua vida sobre o seu cabelo. Sobre a sua autoestima. Sobre a sua aparência. Que muitas vezes são coisas que aparece que você nem carregou isso, sabe? Que você entrou no ouvido, saiu no outro e que não fez diferença pra você. Mas que hoje, você olhando pra trás, você percebe que muita coisa que acontece na sua vida, na sua autoestima, da forma que você se vê hoje, foi acarretado por aquilo que você ouviu no passado. Então, você ter pessoas, se inspirar em pessoas que já conseguiram enxergar o passado de outra forma, ver que sim, muita coisa que ela ouviu, muita coisa que ela viveu, ela trouxe pra sua autoestima de forma maléfica, né? De forma que depreciou a sua imagem, a forma como você se vê no espelho. Mas essa pessoa conseguiu, né? Se reerguer, se autoconhecer, desconstruir coisas que eram mentiras que ela pensava sobre si mesma. Por coisas que ela ouviu de outras pessoas, por coisas que ela viveu, por experiências de vida. Então, você ter pessoas assim, dessa forma, que te inspiram, é muito importante. Porque é um lugar que você quer chegar. Então, imagina, toda pessoa que hoje tem autoconhecimento, e essa pessoa não é perfeita, tá, gente? Essa pessoa não é aquela pessoa que não tem problemas, essa pessoa não é aquela pessoa que acorda e se acha linda todos os dias, não é isso. É uma pessoa que se conhece. É uma pessoa que se ama como ela é, e que ela tem os seus dias de altos e baixos, como toda pessoa, mas esses dias altos não tornam ela melhor do que ninguém, e esses dias baixos não tornam ela a pior pessoa do mundo pra ela, sabe? Ela se conhece. Então, ela se entende também. Então, é muito mais do que aparência. É por dentro e por fora. Então, essa pessoa saiu de um ponto A pra chegar no ponto B, que é o ponto que ela tá de vida hoje. Imagina que você tá nesse ponto A. Se você se inspira nessa pessoa, você vai conhecer o caminho dela, o que que ela fez, o que que ela percorreu, pra chegar no ponto B. Isso vai te ajudar a chegar lá também, entende? Por isso que é tão importante ter inspirações. E aqui no capítulo 1, tem não só minha história narrada, mas também fotos de todo o processo. Então, você consegue ver ali cada um dos períodos que eu tô contando, como que foi uma imagem ilustrativa pra você entender, né? Pra você conseguir imaginar o que que eu tô contando em fotos também. Então, é muito legal, muito legal você se inspirar em fotos também. Se tem uma pessoa que você almeja chegar onde ela chegou, se você, por exemplo, tá passando pela transição capilar, e tem alguém que já passou, que você pode se inspirar nas fotos dessa pessoa, do percurso de transição capilar que ela teve, ou da chegada dela na reta final, naquele lugar que você tanto almeja chegar, você pode se inspirar. Sempre lembrando que se inspirar não é você ter aquilo como meta. O seu cabelo é o seu cabelo, a sua autoestima é a sua autoestima, a sua aparência é a sua aparência, o seu modo de vida é o seu modo de vida. Então, se inspire em outras pessoas, se inspire sim naquela vitória que ela teve que você quer ter também, mas entenda que cada um tem o seu caminho, e a chegada de cada um é num lugar diferente. Então, você vai sim conseguir chegar lá, mas a sua linha de chegada é só sua, ela é única, e ela com certeza vai ser diferente da linha de chegada das outras pessoas. O capítulo 5 do livro, que é o Inseguranças na Transição Capilar, eu diria que não é só pra quem tá passando pela transição capilar, você que alisou o seu cabelo, e tá passando pela transição, tá com as duas texturas, é pra você também que nunca alisou o seu cabelo, que nunca passou nenhuma química, nada, não tá passando pela transição capilar, ou talvez já passou, ou talvez nunca passou, e tá com inseguranças sobre você, sobre o momento que você tá vivendo, porque nesse capítulo, eu falo sobre o momento em que você tá vivendo. Você pode sim colocar esse momento como a transição capilar, que é o seu período, ou você pode colocar pra o período que você tá vivendo agora, de autoconhecimento, buscando conhecimento sobre você mesma, buscando se amar mais, se conhecer, fortalecer a sua autoestima, então esse é o seu momento. E quando a gente tá passando por momentos assim, são momentos de mudanças, que sempre vão tirar a gente de um ponto, que a gente tá pra levar pra outro ponto. Então pode ter certeza que você tá percorrendo o caminho, que você vai chegar num lugar diferente, onde chegando lá, você vai ser uma pessoa diferente. E essas mudanças, muitas vezes, trazem medo, né? Tudo que é novo pra gente, a gente não conhece, a gente não sabe como é, e essas coisas causam medo. Mas, o mais importante, pra você conseguir lidar com essas inseguranças, é você viver esse momento. viver ele sem pensar muito, sabe? Então vou dar o exemplo da transição capilar. Se você tá agora, com o seu cabelo, com as duas texturas, que na sua cabeça, não é o cabelo que você queria ter, se você pudesse escolher agora, você já estaria com o seu cabelo todo natural. Então vamos colocar que você tá vivendo uma fase, que não é o ideal de cabelo pra você, que você se olha, que você queria ver o seu cabelo de outra forma, mas, você sabe, que é percorrendo esse caminho, que você vai chegar ao seu cabelo natural, que é o que você quer. Então, viva esse momento. Tente não ficar fugindo dele, fingindo que você não tá passando por ele, tentar disfarçar, porque esse momento é necessário pra você chegar onde você quer chegar. E muitas vezes, a insegurança, é tá aí, sabe, nesse medo, nesse medo de você tá vivendo o que você tá vivendo agora, do que as pessoas em volta vão pensar, isso não importa, sabe? É sobre a sua vida. Eu quero te pedir uma coisa, se você é leitora do Manual Cacheado, ou se você vai começar a ler ele, ou se você não vai ler o Manual Cacheado, mas você tá começando a viver uma fase, em que você quer dedicar tempo a você, se conhecer, fortalecer a sua autoestima, pra realmente viver uma nova vida pra você, tire esse tempo pra você, e esqueça a opinião dos outros, pelo menos nessa fase. Eu sei, gente, que a opinião de outras pessoas, muitas vezes, ajuda, e a gente tem que levar isso em consideração, sim, mas eu tô falando daquelas opiniões, sobre a sua aparência, que te depreciam, que só te colocam pra baixo, não dê ouvido pra isso, tente, pelo menos nesse momento, não dar ouvido pra essas coisas, porque isso só vai alimentar as suas inseguranças. Então, se você tá vivendo numa fase que tá, não tô tão bem, mas tô caminhando pra ficar bem, então pense, tá tudo certo, tô passando por esse caminho, não tô nem aí, não quero saber se eu tô feia, se eu tô bonita, se meu cabelo tá feio, se tá bonito, se ele tá o ideal pra mim, ou se não tá, o que fulano tá pensando, o que fulano não tá, não quero saber. Tô passando por esse caminho, pra chegar no meu objetivo, e é isso que vai me manter firme. Eu tenho certeza absoluta, que isso vai quebrar suas inseguranças nesse momento, e é claro que inseguranças a gente tem, sempre vai ter, mas isso não vai te dominar mais, sabe? Porque você vai se tornar mais forte que é. O capítulo 6, é o apoio ou falta dele, durante a transição. E nesse capítulo, eu te dou três formas práticas, de como contar sobre a sua transição, para as pessoas próximas de você, para a sua família. Sei gente que falando assim, pode parecer a maior bobeira do mundo, mas só quem passa pela transição capilar, sabe o quanto é difícil, você falar que você tá passando por uma fase, em que o seu cabelo vai voltar ao natural. Porque infelizmente, muitas pessoas ainda enxergam isso como errado. Se você fala que você vai deixar de alisar o seu cabelo, para voltar e ter ele natural, assusta as pessoas. E eu tenho certeza, que você que passou pela transição capilar, pelo menos para uma pessoa que você contou, você já teve essa reação de susto, a pessoa não acreditar. Não, mas pra quê? Por quê? Como você tá fazendo isso? Qual que é o sentido, sabe? A pessoa não entender. E isso é muito ruim, para quem tá passando pela transição capilar. Porque já é uma fase de muita fragilidade, a pessoa que tá passando. Então imagina você dar essa notícia, para alguém super próximo de você, para a sua família, e receber essa reação, sabe? Por isso que sim, é uma coisa importante, é importante se preparar, para contar essa notícia. E nesse capítulo 6 do livro, eu te dou 3 formas práticas, de como contar. Que eu tenho certeza, que vão te ajudar muito. Isso quer dizer que, contando a notícia, da sua transição capilar, para a sua família, dessa forma que eu te ensino no livro, eles vão te apoiar? Não. Não mesmo. E aí é que entra, esse capítulo como, apoio, ou falta dele, na transição capilar. E aí eu te mostro, que você pode sim, passar pela transição, tendo apoio. Isso é ótimo, se você tiver pelo menos, uma pessoa te apoiando, nossa, isso vai te dar uma força, é muito importante, na transição capilar, e eu sei como é isso. Agora, se você não tem o apoio, de ninguém, lembra, o que a gente tinha falado antes, que você está vivendo, esse momento por você, e que as opiniões, do lado de fora, não podem te afetar, nesse momento. Então é isso. Mesmo que você, não tenha o apoio, de ninguém, foque, que você está vivendo, esse momento, por você. Que você escolheu, se ver, como você quer se ver. Dá essa chance, para você, dá essa chance, para a sua autoestima. Então isso tudo é por você, sabe? Então se você tem apoio, ou não tem, vai fazer diferença, se você tiver, sim, vai ser mais fácil, vai ser melhor, é muito bom poder contar com alguém. Mas se não tiver, você já tomou a decisão, de passar pela transição. Isso mostra o quanto, você é forte. Então você tem força suficiente, para chegar até o final. O capítulo 7, é o autoaceitação. E esse capítulo, é muito especial, para mim, porque nele, eu conto uma experiência, uma das experiências, mais importantes, da minha vida, um dos dias mais incríveis, que eu já vivi comigo mesma, sem ninguém. Só eu, e eu mesma. Lembra que isso é por você? Então se você tiver apoio, ou se você não tiver apoio, você vai poder ter, essa mesma experiência, que eu tive, que eu conto no capítulo 7, com todos os detalhes, para você. E aí, nesse capítulo, a gente fala, sobre autoaceitação. E a autoaceitação, é algo muito importante, de se falar, principalmente, se você está passando agora, por essa fase de mudanças, em que você está se reconhecendo, e se você tem muitas inspirações, como eu te incentivei a ter, eu te falei também, que cada pessoa, uma pessoa, lembra? Então, ter autoaceitação, é você se conhecer, você olhar para você, como você é, você pode sim, se inspirar em outras pessoas, mas, é você se aceitar, como você é. As suas características, a sua personalidade, a gente não fala só, do externo, mas de como você é, como você lida com as coisas, quem você é. Por isso que é tão importante, você se conhecer, sabe? Porque se você não se conhece, se você não sabe quem você é, como você vai se aceitar? Como você vai aceitar algo, que você não sabe o que é? Então, primeiramente, é você se conhecer, você tirar tempo para você, você ver o que você gosta, o que você não gosta, quem é você, sabe? Vamos supor que o seu nome é Bruna, quem é a Bruna? Do que ela gosta? O tipo de roupa que ela gosta de usar, como ela se sente bem, qual o tipo de cor que ela mais gosta, como ela gosta de usar o cabelo dela, para onde ela gosta de ir, o que ela gosta de comer, é tudo isso, sabe? Imagina que você conheceu uma pessoa, você está em um relacionamento, e você quer saber tudo sobre aquela pessoa, porque é muito legal conhecer a pessoa, sabe? Você gosta daquela pessoa, e aí você quer saber tudo sobre ela, o que ela gosta, o que ela não gosta, essa pessoa é você. Então, você precisa se conhecer, tirar esse tempo para você, saber do que você gosta, do que você não gosta, como que você gosta das coisas, sabe? Tudo isso é muito importante, e tudo isso está completamente relacionado, eu diria que é a base da autoaceitação, que aí você se conhece, e se conhecendo, sabendo o que você é, e todas as suas características, internas e externas, você vai poder aceitar elas, olhar para elas com amor, de forma diferente do que te foi ensinada, se você foi ensinada, que as suas características são erradas, não são, não são. Então, se até esse momento, você pensava dessa forma, por favor, esse é o momento de você mudar o seu olhar sobre você, sabe? Se olhar com carinho mesmo, e dessa forma você vai começar a construir a sua autoaceitação. E o capítulo 8 do livro é autoestima. Então, agora que você já começou a se conhecer, já começou a construir a sua autoaceitação, a gente vai começar com a autoestima, porque é aí que ela começa a ser gerada, sabe? Gente, autoestima não é uma coisa que assim, ah, tenho autoestima. Não, autoestima é construída, ela é gerada. Você vai começar a construir a sua autoestima, tijolinho por tijolinho. E nesse capítulo eu falo bem amplo sobre isso, de uma forma prática, falando também sobre a autoestima ligada ao cabelo, e como é necessário você ter uma base, uma estrutura, onde você vai começar a construir a sua autoestima. Essa base, essa estrutura, começa com você se conhecendo, o autoconhecimento, e a autoaceitação, e a partir daí, você vai começar a colocar os tijolinhos da sua autoestima. Por isso, não adianta você já começar pela autoestima, já achar que você quer começar, ah, nossa, me achar linda, me achar maravilhosa, se você não se conhece, por exemplo, entende? Por isso que tudo tem uma base, a gente não começa a construir a casa pelas paredes, sem fazer um alicerce primeiro, senão tudo vai desmoronar daqui a um tempo. Então, faça as coisas na ordem correta, tire o tempo pra você, se conheça, se conhecendo, se aceite, se ame, se olhe com seus próprios olhos, e não com os olhos das outras pessoas, com aquilo que elas te disseram, se olhe com amor e com carinho, e a partir daí, a construção da sua autoestima vai ser super tranquila, vai ser algo mais natural pra você, dia após dia. Por aqui, a gente encerra o tema autoamor, eu espero muito que você tenha gostado, se inspirado, e tirado muito conhecimento desse tema, e eu te vejo aqui no próximo tema, que vai ser descoberta, onde a gente vai falar sobre transição capilar, início dos cuidados capilares, e cuidados capilares corretos. Te vejo aqui.